Música Estupra, assassinato, mutilação e desmembrá Choro, grito e morte, o gosto começa a sangrar Vezes, vômitos, esperma e menstruação Urina, canificina, sangue e mutilação Sofilia, pedofilia, necrofilia e molestar Coprofilia, coprofagia, distúrbio alimentar Faleurismo, BDSM e de sexo escate Sacerdote de sodomita, homossexualidade Cavalos e crianças que não entraram na puberdade Mulheres raptadas contra as suas próprias vontades Estupro, pedofilia junto com a sofilia Se misturando com pés e estendo a coprofilia Algumas móis chegando na necrofilia Outras comem as fezes tendo a coprofagia Voruriscate, madeira se torna vendo o cachorro Permissão ilimitada, todos eles novo Estoufiscate, pôrnico 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 O tipo escate, sexo oral, estupro e escate Matando asfixiada com o escate O oral junto, explicando como a força pro corpo não fica moribundo Decofilho após a morte dela se grita de um estático Se apanharam com sangue como se estivesse em um combate Vitória é sangue no cálice, escate e purificação O combate já está ganho, me tornando rei da perversão Muita masturbação com a mão, sou já de bosta Estupros e assassinados e ao praticar o que você gosta Vestes fomentos, esperma e menstruação Urina, carne, fiscina, sangue e mutilação O meu desejo de perversão é muito maior Porque eu pratico SNAF, SCAT e PUNICOR Meu desejo de perversão é muito maior Porque eu pratico SNAF, SCAT e PUNICOR SNAF SCAT e PUNICOR SNAF, 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 SCAT e PUNICOR